O que é isso? Tu és meu irmão do alma, realmente o amigo Que em todo caminho e por nada está sempre comigo Aún que é seu nome, aún que é alma de niño Aquel que me dá sua amistade, seu respeito e seu carinho Recuerdo que juntos passamos muy duros momentos E tu não mudaste por fortes que mueram os vientos É seu coração uma casa de portas abertas Tu és realmente o mais certo em horas inciertas Hey! Música No preciso ni decir todo esto que te digo Pero é bueno si sentir que eres tu mi gran amigo No preciso ni decir todo esto que te digo Pero é bueno si sentir que yo tengo un gran amigo Música 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 Música